Música Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar no modo fácil, tá? Só pra gente poder ver. A gente pode definir o tamanho do mapa, pra cara que dá hora. Estação inicial, primavera. Então, outono e inverno. Tá, a gente vai começando a primavera então. Mano de grupo inicial, 6. Legal. A gente divide a partida. Entrando mais altos. Relação de recursos. Simbioses com horror, caçador, busca do tesouro, reino livre. Ah, legal, cara. Tem bastante coisas assim pra você optar por fazer aqui, né? Tipo de bioma. Ah, legal. Vamos colocar aleatório. Vamos colocar aleatório. A quantidade de inimigo. Chaco um pouco. Precuencia de invasões. Ah, tá. Melhor. A gente vai ver aqui só pra... Só pra gente aprender mais sobre o jogo mesmo, né? Recursos iniciais com madeira. Recursos iniciais com madeira. A moderada aqui. Ah, a gente pode escolher o grupo inicial. Legal. Não faz muita diferença, né, mano? Eu acho, né? Nossa, que eu estou sendo bloqueada. Bom, vamos lá. Vamos embora, conhecer o julguinho. Desafio de construção. Tem vários modos aqui, né? Acredito que deva ser mais ou menos a mesma coisa que o... Estilo na taberna. Vamos lá, galerinha. Aqui o mapa já é um pouquinho maior, né? A gente está bem no limite do mapa. A gente tem que construir algumas coisas antes, né? Com a entrada dele. Viu pra onde ficou a entrada? Ah, tá. Ficou aqui. A gente fez pro lago ali. E dá pra acelerar. 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 isso aqui faria mais sentido aqui fora né do que aqui dentro é aqui colega aqui colega até ele vai apertar madeira e aí você vai ajudar lá que eu não precisar você também vai dar lá e você vai pegar madeira e também o que a gente vai precisar fazer mais coisas aqui ó eu estou construindo uma taberna são 150 madeiras e 75 daquele negocinho ali que eles estão pegando e eu não sei o nome e vamos dar uma acelerada onde que a gente vê nossos materiais mano o mouse em cima será eu não quero a gente queira verdade eu não sei a gente já pode costumar uma taberna é tu é tu mesmo é tu cara vem aqui colega vem pra cá cara devia dar pra construir outra porta né mas tá aqui é água é a porta na verdade eu não pensei muito bem mas a porta acho que era melhor o que eu quero ir é a água tá busquei ó consultório novo ali ah tá por aqui ó por aqui ó aqui é onde é nosso acampamento né E aí E aí Ah, precisa de comida E aí Outro espaço de guarda para nossas reis. Precisamos construir ou construir uma casa de guarda. Outro espaço de comida foi destruído. Outro espaço de comida foi destruído. Outro espaço de comida foi destruído. Outro espaço de água. Outro espaço de comida foi destruído. Outro espaço de eser. Precisamos construir ou estoyhicarte uma casa de продáто. Outro espaço. Um lugar às áreas. e vai conseguir explorar para cá e por aqui o caminho né eu vou ter que ir para cá isso aqui guarda de parceria a depressa 2 guarda animais que matem comida tá em cima vai ser bom também da frente isso aqui tá ali e sem vez de ficar olhando vai lá ajudá-la meu deus onde que o colega tá ali rapaz vocês caçam é que serve para só para alimentar você 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 em que você comeu mais algum tá conforme você está quase morrendo né cara não ô colega vem pra cá é tu o dilema é gosta ou não a vida é um desafio e tomada de sinais difíceis e a para conhecer e aí se você vai falar você vem aqui vem aqui cara um experiente em mineraria chegou em nossas portas realmente é o seu trabalho e aí e aí e aí e aí e aí a new determination fills the hearts of the people nós vamos lembra que você joga esse jogo tá a gente tá aprendendo juntos aqui eu não sei o que tu vai fazer a mala pescar então você vem aqui Nosso irmão foi idolo por algum tempo agora. Nível atual, efeito para substituir a velocidade de regeneração e a acidificação. Se cita de 2 mil pontos de crescimento para melhor estrutura. Onde que vem esses pontos aí, cara? Aqui. Esse aqui eu acho que tá passando fome, né? Vem aqui, colega. Lá, come lá. Aí sim. Você vai pra lá. A morale do cidadão já se abriu. Não dá? Por que não dá? Você, cara. Eu vou botar alguém pra silenciar isso aqui. Ah, dá. Vamos dar uma olhada no mapinha. Como é que a gente acha de interessante por aqui? Tá dormindo ali, cara. Será que dá pra passar por aqui? Nossa. Volta, volta, volta. Volta que tem muito bicho ali, mano. Tá. Vamos lá. Como que a gente vai melhorar esse aqui? Você, colega, vem. Você, você, você. Vem aqui. Nós estamos fora do espaço de guardaço para nossas reis. Nós precisamos construir ou construir uma casa de guardaço. Necessito de dois mil pontos de crescimento para melhorar a estrutura. E como que faz pra ganhar pontos de crescimento? Vamos lá. O que é isso? Eu estou esperando o seu envio, senhor O nosso irmão precisa atacar Tem bastante recursos aqui ao redor, né Padeira Tem mais mortos Ossos Mas é... Eu queria saber como que ganha os pontos lá Que precisa para melhorar o negócio aqui Melhorar a taberna Ossos Você construiu mais alguma coisa? Construir aqui então Torre O mais Mais Now a Gord is developing posto comercial é disposição para você montar as coisas é bem ruim não curti não e sim é bem mal aproveitado cara o cara lá mano é só de chunguinho ali é rapaz o comércio ah conseguimos melhorar aqui não sei o que eu fiz uma melhorou e vamos para nível 2 as melhores melhores estrutura eu acho que conforme você melhora seu acampamento ali você consegue ocupar as coisas o grande de trigo a gente vai precisar de madeira né seca da madeira e aquele negócio lá chega de beber aí cara não dá para trabalhar você dá para ir lá você vem para cá as crianças não podem trabalhar aqui isso aqui é uma criança comecei a chorar a criança e eu voltou mano ah deve ser o pai dele olha lá tá seguindo o cara nossa mano como que eu vou instalar isso aqui aqui velho e aí não está lá o tamanho disso aqui mano e aí o que eu faço o cara que se fosse é muito ruim cara de você fazer os negócios cara é muito se fosse quadrado cara seria melhor para você construir mas esse formato aqui é muito ruim cara olha lá onde que eu vou pôr olha lá desmonta aí depois nós depois nós faz a gente faz outro e os seus secundários tá não não focar na primária aqui né e aí e aí a criança trabalha da manga perdido de memória perdido de memória um acidente nossa estrutura e teve um golpe forte na cabeça tá pedindo ajuda né porque não lembra de nada na verdade um dos nossos aqui se machucou né se machucou trabalhando eu não vou ser carrasco com ele não ela já tem uma vida sofrida né mano a gente vê mano esse negócio dos pontos aqui ó eu queria saber porque eu pensei em ver onde que estavam os pontos e aí 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 ixi já tem gente engano a terra aqui hein essa terra maldita revoltado mano revoltado mano mina de ouro mina de ouro e aí 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 anda fazer uma extensão mano olha só é interessante velho a gente pode aumentar esse esse nosso círculo mas o local que eu peguei aqui não é muito favorável para isso ele não permite né é só se eu quiser aumentar eu consigo velho em ontem e aí e aí e aí e aí e aí Não se esqueça de sair de casa, mas não se esqueça de sair de casa. Não se esqueça de sair de casa. Nada, nada, nada. Está bem. Desenvolvindo a cidade de São Paulo. Não tem nada. Você vai entrar na espalha do barco de mar. Precisamos construir ou embalar uma casa. Precisamos construir ou emprar uma casa de barco. Nós saímos de espaço de guarda para nossas reis. Precisamos construir ou upgrade uma casa. Isso que eu não entendi. As outras coisas até dá para entender. Melhoria ali. O vasinho. 75 tem 25. Eu não sei como vai aumentar. Mas aqui. Por favor designar uma alcança para nosso irmão. Colégio, larga esses negócios aí. Pode jogar esse negócio fora. Aí, agora vem comigo. Eu quero ver se tem mais, mesmo que ele morra ali, eu quero ver esse mapa, cara, eu quero ver o que que tem, mano, eita, o que é isso? Nosso irmão está sendo atacado. Nosso irmão precisa de ajuda. E a gente mal saiu do acampamento, cara. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A análise completa para vocês vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então confere lá o portão Nerd Inícios. E valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.